O Catnap invadiu meu mundo e tá vindo me pegar no Minecraft Mas eu vou trollar ele, aumentando a minha casa lentamente até ela ficar infinita Mas pra isso eu preciso cumprir desafios E o primeiro desafio pra eu expandir a minha casa é uma corrida com o Bob E a corrida vai começar agora Haha, eu já comecei na frente e o Bob vai comer poeira Ah não, ele não pode me vencer Toma essa Ai, isso não vai Mas eu já sei como vencer essa corrida Com essa poção de velocidade Ah, vou a vencer Eu já tô aqui na minha casa e olha, ela tá bem maior do que antes E esse ainda nem é o maior tamanho dela Porque eu vou evoluir tanto que a minha casa vai ficar infinita Mas o Catnap já deve tá vindo me pegar Por isso eu vou colocar em volta da minha casa Essa água falsa pra enganar ele Aqui, eu já coloquei Agora eu preciso me esconder antes que o Catnap chegue Olha, ele tá chegando Esse Cadri vai ver só do que eu sou capaz Cadri, você acha mesmo que um riozinho de água vai me parar? É Ai, 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 ai Bom, o Catnap não conseguiu invadir a minha casa Mas esse era só o estágio mais fraco do Catnap Ele ainda vai evoluir muito e se tornar um monstro enorme Por isso eu preciso continuar aumentando e melhorando a minha casa E o próximo desafio pra eu ganhar esses espinhos de caverna é ajudar o Kicking Chicken A bagunçar toda a casa do Dog Day antes dele chegar Fica com a sala que eu fico com o quarto, Cadris Pra bagunçar essa sala eu vou começar quebrando essas janelas Eu vou tirar esses carpetes daqui e arrancar esses quadros da parede Bagunça, bagunça, eu amo bagunçar Quebra cama, quebra parede, quebra tudo, tudo E agora o toque final Arremesso de ovos Essa casa vai ficar cheia de galinhas Ah não, o Dog Day tá chegando Ele não pode ver a gente aqui dentro Kicking Chicken, o Dog Day tá chegando na casa A gente precisa fazer alguma coisa Ai não, o que a gente faz agora? Ah, mas quem fez isso com a minha casa? Ah, mas que maldade comigo Até meu quarto encheram ele de galinhas Essa ideia foi minha Quem disse isso? Ah, eu sabia que vocês estavam envolvidos nisso Kicking Chicken Ai, corre Cadris Eu consegui completar o segundo desafio E agora tá na hora de aumentar a proteção da minha casa mais uma vez E eu vou fazer isso colocando esses espinhos de caverna em volta da minha casa Porque se o Catnap tentar invadir ela Esses espinhos vão dar dano nele E ele ainda vai ter que passar pela minha água Ah, que boa Já atualizei a minha proteção mais uma vez E tomara que ela aguente Proteger a minha casa do Catnap Eu voltei, Cadris E dessa vez mais forte pra invadir a sua casa Mas não, o Catnap chegou Isso não me para Eu posso cavar um túnel por baixo da sua casa Ainda bem que eu pensei em uma forma de evitar isso Eu vou trocar todo esse chão da minha casa antes que o Catnap chegue Porque daí ele não vai conseguir entrar aqui dentro Ah, tem o Visite aqui Da próxima vez eu vou invadir a sua casa por cima É melhor eu correr pro próximo desafio antes que o Catnap volte Nossa, eu tô tão animado pra deixar a minha casa infinita Mas pra chegar nela eu tenho que conseguir outros itens antes E o próximo é esse daqui E o meu desafio é pintar um quadro que a Craftcorn goste Só tem um pequeno probleminha Eu tô sem as tintas preta, branca, azul e vete escuro Não tem problemas, eu pego elas Essas daqui são todas as cores que a Craftcorn tem na paleta de cores dela E agora eu vou ir atrás da cor preta E pra pegar o corante preto é muito simples Porque eles são dropados das lulas Pra isso eu já vim aqui num rio que tá cheio delas Não foge de mim, lulinha Aí, consegui o primeiro corante Agora eu só preciso juntar a paleta com esse corante aqui no meu inventário E a cor preta já tá na minha paleta Agora vamos ir pra próxima cor E a próxima cor da paleta que eu vou pegar é a cor branca Pra isso eu já vim aqui na minha Mob Trap Porque essa cor vem da farinha de ossos do esqueleto Então é só eu vir aqui no meu baú e pegar um osso Agora é transformar em farinha de osso E eu já tenho a cor branca, é só colocar ela na paleta Agora deixa eu ir procurar a próxima cor Eu tô ansiosa pra ver o quadro que você vai pintar depois de conseguir todas as cores O meu quadro vai ser o mais lindo de todos E a terceira cor que eu tenho que pegar é a cor azul E essa cor é uma das mais raras Porque ela vem do minério de lápis lazuli Por isso eu vim aqui nessa caverna E agora eu vou começar a procurar nessa profundidade aqui que eu tô Com certeza deve ter algum lápis lazuli por aqui Ali... Ah não, era só diamante Haha, encontrei! Olha só o tanto de lápis lazuli Mas eu só preciso de uma Agora é só colocar ele na minha paleta Que eu finalmente posso ir à procura da última cor que falta Que no caso é a cor verde O corante verde do Minecraft vem dos cactos que ficam no deserto E eu já tô vendo um bem ali e é pra lá que eu vou Depois de pegar o cacto pra transformar ele num corante eu preciso esquentar ele numa fornalha Agora é só esperar e... O meu corante verde tá feito! Agora é só colocar ele na minha paleta E eu tenho uma paleta de cores completa pra pintar Eu vou conseguir pintar um quadro que a Craftcorn goste Essa daqui é a tela que eu preciso pintar E agora eu vou fazer o melhor desenho de todos Eu vou fazer uma linda paisagem Começando pela grama do chão Aqui, já fiz o chão com grama bem bonitinho Agora eu vou fazer algumas montanhas bem lá no fundo Depois disso eu vou fazer algumas árvores Pra deixar a minha paisagem mais natural E eu vou usar a cor marrom pra fazer o tronco delas E o verde pra fazer as folhas, bem assim Aí agora é só eu pintar o céu de azul E finalizar colocando umas nuvens na frente Aí eu acabei e a paisagem tá perfeita Nossa, mas isso é... Isso é pura obra de arte! Que bom, ela gostou! Isso significa que eu cumpri mais um desafio E olha, eu ganhei vários itens por causa daquele desafio E a minha casa agora aumentou mais um pouco Daqui a alguns desafios ela já vai ficar infinita Mas pra isso acontecer eu preciso melhorar a minha proteção dela contra o Catnap Porque ele já tá chegando de novo Eu já construí aqui várias torres de vigia Porque o Catnap disse que ele viria de cima E agora eu vou pegar e fazer os golems de neve Eles vão dar conta do Catnap pra mim Ai, mas olha, o Catnap tá vindo E ele tá com a sua forma 3 Eu não posso deixar ele chegar na sua forma mais poderosa Senão ele vai me pegar Não adianta correr, Cadris Nada, para o meu super-avião Parem, parem Deixem o meu super-avião em paz Agora o Cadris vai se ver comigo Ah, toma essa Ai, para, para Eu venci mais uma do Catnap Agora melhor eu ir pro próximo desafio Pra aumentar a minha casa e minha segurança Porque já já o Catnap vai chegar na sua forma final E o meu próximo desafio pra eu ganhar esses blocos de setas vermelhas É vencer o Bubba em uma batalha de construção O tema da batalha vai ser monstros Valendo! Eu vou fazer um Hugwug Que é um monstro muito assustador E eu já vou começar a fazer ele pelos pés Que são amarelos E eles são mais ou menos assim Agora eu posso começar a fazer as pernas dele Que é azul Eu tava pensando em algo super-assustador Então decido fazer o meu amigo Catnap Ele consegue ser bem assustador às vezes Por isso, eu vou aqui pegar a cor roxa Que é a cor dele Eu tenho certeza que eu vou vencer essa batalha Eu sou um ótimo construtor Eu já consegui fazer metade do meu Hugwug Ih, ele tá ficando muito bom Mas antes de eu terminar Eu vou dar uma espiadinha na construção do Bubba Pra ver o que ele tá fazendo Olha só, a construção do Bubba tá muito boa Tá até melhor que a minha E eu vou precisar usar o meu plano secreto E pra fazer ele Eu preciso usar esse comand block Pra destruir a construção do Bubba Desse jeito ele não vai conseguir ganhar de mim E pra fazer isso Eu vou invocar várias TNTs Bem em cima da construção dele Isso tá ficando lindo Ah não, ah não O que aconteceu com a minha linda construção? Mas já sei exatamente o que fazer Eu vou usar uma construção pronta Foi! Terminei meu Catnap assustador O meu Hugwug tá muito assustador Eu com certeza vou ganhar essa batalha Mas eu vou dar uma olhadinha na construção do Bubba Só pra ter certeza que eu vou vencer Ah não A construção do Bubba tá bem melhor que a minha E agora o que eu faço? Cadres, eu terminei! Já sei, eu vou usar o mod que vai fazer eu ganhar essa batalha Com ele a construção do Bubba vai se transformar em uma construção fofa Uau, cara Eu sei que eu admiti que você mandou bem nessa Mas não chega aos pés da minha construção Eu duvido que essa construção seja melhor que a minha Você vai se arrepender Essa coisinha fofa é só construção, é? A construção tinha que ser um monstro e não um gatinho fofo Mas, mas, mas... Mais nada, eu venci essa batalha E a minha casa tá começando a subir E dessa vez eu ganhei um montão de itens E eu vou construir aqui todas as armadilhas pro Catnap Aqui, já fiz a minha proteção e ela é uma das melhores de todas Eu coloquei até umas sentinelas pra atirar no Catnap E também esses blocos de seta que vão empurrar ele pra lava É impossível do Catnap passar por isso sem se machucar Eu voltei, Cadres! Ai não, o Catnap já voltou E só falta mais uma evolução até ele se transformar no Catnap mais poderoso de todos Não adianta correr, Cadres! Hahaha, você achou mesmo que a lava ia me ferir, Cadres? Isso aqui não vai me parar Ai, ai, sentinelas chatas Ai não, o Catnap conseguiu atravessar o meu muro Tomara que os golems de neve e as sentinelas deem conta dele Ah, tem muita coisa atirando em mim Vocês vão ver só Parem de atirar em mim Ai, ele tá acabando com todas as minhas proteções Ele vai acabar chegando até aqui Nossa, ufa Por um segundo eu achei que eu ia ser pego pelo Catnap Mas agora é melhor eu correr pro próximo desafio Porque o Catnap vai vir de novo na sua forma mais poderosa daqui a alguns minutos Finalmente eu cheguei no último desafio que vai me dar esse item que faz a minha casa ficar infinita E pra conseguir aquele item o meu desafio é passar por esse labirinto E olha, tem uma placa ali Cuidado com o cão Oi, Cadres Eu vou te pegar, Cadres Ai, cadê a saída? Cadê a saída? É o fim da linha, Cadres Ai não, é o meu fim Isso é por você ter bagunçado toda a minha casa Me desculpa, por favor Nada de desculpas Ai não, eu tô ficando com pouca vida Eu não posso perder esse desafio Ufa, consegui, consegui escapar Mas não por muito tempo Ai, ele ainda continua atrás de mim Mas olha ali a saída Você não vai escapar, Cadres Ufa, ainda bem que eu consegui passar por aquele labirinto Mas anão, o Catnap tá vindo Ele tá na sua forma final Eu preciso entrar dentro da minha casa pra me proteger Essa é a minha forma mais poderosa, Cadres Você nunca vai me parar Ai não, as minhas proteções não estão dando conta dele Isso não faz nem cócegas Ai, ele chegou até aqui Eu vou ter que usar o meu item de casa infinita E agora eu vou pegar e subir pra sempre E agora eu vou pegar e subir pra sempre E agora eu vou pegar e subir pra sempre